pra vocês verem só pra vocês terem uma noção se tivesse um pacu vira pra cá pessoal vira pra cá cê tá louco cara, maior do que aquela outra daquele dia galera 4,385,385 grama olha que prancha outra prancha outra prancha só dá a prancha aqui que ela deu 2,900 essa brincada dá uns 2,5 o tamanho do balde olha pra vocês verem olha que duas que prancha não teve jeito de gravar aqui agora mas essa aqui é a maior olha que rodeira nossa essa dá mais de 3 que rodeiro menino essa não é pesada galera sunga ela aí vira ela ao contrário nossa espera aí deixa eu pôr uma lanterna aqui pra ficar mais não olha o tamanho de estranho menino cê tá louco e não tem está ela não tem ela não tem